Fala galera, beleza? Tudo bom? Hoje nós continuamos então a busca pelas peças do Fusca A gente ligou lá pro rapaz que a gente comprou o radiador de óleo, né? E ele encontrou então a roelinha lá de encosto que vai lá na ponta do eixo Então a gente vai buscar Agora também a gente vai aproveitar e comprar também as velas que faltam E também uma juntinha que vai ali, a tampinha e junta que vai ali na... Pra trocar o óleo, né? Que vai ali no cárter Então a gente vai trocar também Então a gente já quer correr lá atrás, já comprar essas coisas Voltar lá pra casa e já começar a montar ali, já deixar meio que no jeito Já separar também as peças, né? As peças que vão pro motor Então o escapamento, distribuidor, ignição eletrônica Já tentar deixar tudo meio que no jeito Pra que a gente já comece a acelerar então isso daí E aí assim a gente já começa a fazer a montagem então das peças do motor Então vamos fazer isso aí bem legal Vamos tentar dar uma agilizada Pra gente levar o conteúdo rápido pra vocês E também, né? A gente finalizar esse projeto A gente quer logo já até mesmo partir pra carroceria Pra que a gente possa já começar a trabalhar E ver se o Fusca é andando logo, né? Tenho certeza que vocês querem ver isso aí também Então, vamos lá! Se você gosta desse tipo de vídeo Já deixa o like! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, bora correr então pra gente acelerar o negócio e fazer acontecer isso aí. Vamos lá. Gravar ainda hoje. Então, pessoal, nós já estamos aqui em casa. Olha só, já troquei de roupa, coloquei a camiseta do canal, a camiseta aqui do Fusca, que aliás, você pode comprar na nossa loja virtual. Isso vai ajudar muito a gente aqui no nosso projeto Fusca, assim como os outros projetos também aqui do canal, beleza? Então, também, se você já chegou até aqui, não esquece de dar um joinha também que ajuda a gente bastante. Agora, o que eu vou fazer, né? Como a gente conseguiu lá a roelinha, eu preciso colocar de volta aqui. E eu quero tentar tirar o retentor. Mostra aqui, a gente já tinha colocado, né? Tava com o retentor novo, a gente tinha trocado lá, como vocês assistiram no outro vídeo. Eu vou tentar tirar ele aqui de uma maneira que não estrague, né? Porque, se não, mais prejuízo. Puxa vida, acabei de colocar o novo, né? Vou ter que estragar esse novo pra poder colocar aquela roelinha. Mas, enfim. Vou tentar aqui, ver se eu consigo. E boa! E aí, a gente vai seguir, então, né? O que eu quero fazer? Montar ali de novo a ponta lá, beleza? Aí, ter que pregar, então, as lonas, né? Colocar lá da maneira certa. Que, aliás, eu tenho que agradecer o pessoal que falou assim, Kleber, tem que pregar as lonas do centro pra fora, porque senão ela vai rachar. Então, muito obrigado. Esqueci seu nome agora. Mas, acho que foram duas pessoas que comentaram no vídeo lá, falando o Kleber, deixando essa dica. Então, muito obrigado. Por isso que eu falo, pessoal, obrigado mesmo por vocês deixarem suas dicas, as sugestões. Sempre que vocês olharem alguma coisinha, falou, Kleber, faz isso desse jeito, faz daquele jeito. Enfim, deixa nos comentários que isso é bem legal. Não só pra mim, como pra outras pessoas que estão fazendo outro projeto e querem também algumas diquinhas pra saber como mexer no fusquinha lá de uma maneira mais fácil, né? Então, eu vou continuar aqui e já mostro pra vocês. Então, eu vou continuar aqui e já mostro pra vocês. Então, pessoal, já tá aí, né? Já montei tudo certinho, coloquei a roelinha, tá no jeito. Só não mostrei filmando tudo de novo aqui, porque eu já mostrei outra vez como instalava e tudo mais, né? Então, já tem outros vídeos aí pra frente. Agora, eu vou colocar aqui o acoplamento. Mostra aqui pra mim, então, amor. Vou mostrar, então, colocar só esse acoplamento. Lembra que eu tinha falado pra vocês que eu tinha comprado esse parafusinho, né? Que eu tinha feito uma outra gambiarrinha lá pra ver se dava certo. Então, agora eu comprei esse parafusinho aqui de própria eixo. Vamos ver se vai dar certo. Pra colocar aqui. E aí sim... Deixa eu tentar colocar o varão primeiro. E aí, ficando certo, aí eu já... Já fica no jeito aqui o nosso câmbio, né? Deixa eu tentar... Vamos ver se eu vou pra cá. Agora fica mais no jeito. E, pessoal, deixa eu até falar, né? Poxa, a gente tem recebido tanto comentário aqui nos vídeos E eu tava... Até quando eu tava montando aqui o... O... O coisa aqui... Esqueci o nome agora. É... Essa roelinha aqui e tudo mais. Eu tava pensando aqui comigo, dando risada sozinho. A quantidade de comentário que a gente recebe. O pessoal dá tanto apoio pra gente aqui. E é muito divertido, sabe? É... Eu não lembro quem que também comentou. Perguntando que eu coloquei aquele console e tal. E a pessoa falou, poxa, você vai colocar o console antes mesmo de pôr o carpete, né? Foi, pois é. Então, como o projeto a gente tá fazendo, digamos, com o cara mais de corrida Ele vai ser meio rusticão mesmo. Então, não vai ter carpete. Vai ser assim mesmo, no chassizão e tal. E boa. Vai ser da pegada meio rústico. Então, não vai ter muita... Muita firula aí, não. Então, só pra até mesmo já... Vamos lá mostrar agora só o... Agora, as lonas aqui, né? A gente vai continuar a montagem, como eu falei pra vocês. O pessoal tinha falado que eu tinha que começar pelo meio, né? Então, até já comecei aqui antes, um pouquinho antes de começar a gravar. Já comecei aqui, batendo aqui pelo meio. E até mandar um abraço pro Alisson Santana. Ele até comentou o seguinte. Falei, poxa, Cleber, você é corajoso, hein? De deixar lá bater, sua esposa batendo o martelo lá. Porque se dá uma escapada, era um abraço pra sua mão. Pois é, pessoal. E eu vou ter que confiar nela de novo aqui, porque ela vai ter que me ajudar pra gente colocar aqui. Que, aliás, eu já dei sem querer, dei uma martelada aqui na mão pra poder fazer isso. E mais uma outra pessoa, não lembro quem. E é porque assim, às vezes tem os nomes e tem as fotinhas, né? E algumas pessoas, a foto não é exatamente da pessoa. Eu não me engano, é uma foto tipo uma puma, uma puma preta assim e tal. A pessoa comentou... Como? Paulo. Paulo, acho que é Paulo. Então, um grande abraço pra você, Paulo. Você tinha comentado até, falando assim, pô, Cleber, tem uma ferramenta específica pra fazer isso daqui. Mas vai na gambiarra mesmo. Não tem jeito. Aqui, como eu tô tentando fazer, digamos, de uma maneira pra incentivar vocês, mesmo que estão em casa, né? Vocês já perceberam que eu não tenho muita ferramenta. Bate aqui, então. Tentar dar um jeito aí. Ver o que você consegue. Então, como eu tô tentando ajudar todo mundo que tem fusca, quer fazer reforma em casa, alguma coisa assim. Então, é meio que mostrar... Com o que tem, né? É, isso. Mostrar com o que tem. Tipo, dá seus pulos. Peraí, tá bom, peraí. Então, meio que, tipo, dá seus pulos mesmo e vê as coisas que você tem na sua casa e tenta se virar. Adaptar. É, então a gente tem que tentar mesmo fazer isso aí, que nem agora, olha. É, meio não... Tem uma broca, né? Que nem eu falei, uma broca. Coloca a broca, coloca aqui o rebite, põe aqui na pontinha, burucutu, encaixa aqui e minha esposa abaixa de um lado. Então, é... É no jeitão sertanejo, como a gente fala aqui em Capão Grito. Vou bater. Nem eu confiaria em deixar minha mão, hein? É, então. E eu sozinho já bati a mão. Enfim. Aí. Aí. Aí, beleza. E até uma coisinha, deixa eu até falar, né? Não lembro quem que deixou, comentou. Comentou falando assim, pô, Cleber, às vezes você fala muito difícil e tal, né? Você fala numa linguagem, às vezes, meio técnico e tal, enfim. É meio difícil. Vou ser bem sincero pra vocês. Até minha esposa reclama. Até a gente já fala assim, pô, Cleber, você fala com umas palavras meio estranhas e tudo mais. Mas como a gente, tipo, meu, atuei nessa área de engenharia, você cria o, digamos, o hábito de falar com linguajar, assim como eu falo de vez peça, falo componente. Então, você vai falando algumas coisas de uma maneira que é costume. Então, é difícil de uma hora pra outra... Vou bater. Você trocar. Você pegar e... Tá bom. Você... Saiu dor com isso aqui. Enfim, é difícil você trocar e começar a falar umas palavras um pouquinho mais simples e até mesmo, né? Não sou um cara mais extrovertido, posso dizer assim, um cara que fala tanto assim. Mas, enfim, é só mais pra trocar uma ideia com vocês. Mas a gente vai terminar aqui rapidinho. Daí a gente já mostra pra vocês. Vamos lá. Daí a gente já mostra pra vocês. Daí a gente já mostra pra vocês. Daí a gente já mostra pra vocês. Então, pessoal, né? A gente conseguiu colocar o tambor, montamos os dois lados. O que aconteceu é o seguinte. A gente pegou, tava usando aquele reparo que a gente tinha comprado novo, né? Só que ele não dava certo aqui. Por quê? Porque os pininhos, eles eram mais... Pequenos. Pequenos isso. Eles eram menores do que o original. Então, não dava certo. Então, não dava certo. A gente nem perdeu tempo de correr atrás pra comprar um outro novo pro outro lado, porque a gente já sabia que ia dar errado de novo. Então, o que que aconteceu, né? A gente simplesmente pegou e limpou bem o antigo, passou o desengripante, tudo certinho e aí a gente montou. Então, tá certo. Mostra de novo aqui só pra ficar certo agora. A gente tá com os dois tambores montadinhos. Beleza, né? Agora tá certo. Montamos, então, o freio de mão lá, como vocês puderam ver. E agora a gente vai colocar só pelo menos as velas, né? As velas que a gente comprou. Aí que tá. Ah, no começo do projeto a gente tinha falado que a gente queria colocar velas de iridium, né? Só que, né, o custo muito alto. A gente acabou reduzindo poucos custos. Essa vela, como a gente mostrou no começo do vídeo, a gente pagou 50 reais. Coisa assim, 50 reais. Sendo que as velas de iridium eu iria pagar 206 reais. Então, né? Meu... Qual a diferença? As velas de iridium, mostra aqui o eletrodo aqui, até pra gente tentar mostrar pra vocês. Vocês estão vendo aqui, né? Essa pontinha aqui. Pera aí. Dá um foco aí. Aí. Abaixa um pouco. Sim. Então, vocês estão vendo aqui, né? Essa ponta aqui, esse eletrodo. Pra começar, o iridium é o material desse eletrodo, dessa ponta aqui. Essa ponta mais escura que vocês estão vendo aqui, né? Esse quadradinho. Então, o material de iridium, né? Foi considerado sendo um material extraterrestre. Ou seja, tem pouca quantidade no planeta. Então, por causa disso, o custo é elevado. Mas qual que é a vantagem em relação a esse daqui, feito de platina? A vantagem dele é que ele tem maior resistência. É um metal mais duro, mais dúctil. Ou seja, daí ele consegue resistir por muito mais tempo. Que digamos que essa daqui você trocaria a cada 15 mil quilômetros, por exemplo. Uma vela de iridium, você trocaria a cada 60 mil. Outra coisa, a diferença, está exatamente na ponta dela. No diâmetro ali da ponta. Aqui você dá uma olhada, tenta focalizar de novo. Aqui você vê que ela tem essa área. Aqui essa ponta, ela é maior. O diâmetro, ele é maior. E a vela de iridium, ela tem uma ponta muito mais fina. Ou seja, ela consegue dar uma faísca com que a frente de chama, ou seja, a velocidade da chama, seja feita de uma maneira mais rápida. Assim, a combustão é feita também de uma maneira mais rápida. E aí você tem maior eficiência. Gerando até mesmo, então, maior potência no motor. Enfim, né? Não dá. A gente cortou um pouquinho o custo aqui, né? Mas é uma boa dica para quem quiser colocar no seu Fusca, né? Sim. Não sei se é só para Fusca. Tem, tem para todos os carros. Aí que está. A vela de iridium só tem para os cabeçotes, se não me engano, a partir de 84, que seriam esses daqui, né? Que são seis aletas. Eles não têm velas de iridium do Fusca para cabeçotes um pouquinho mais, digamos, os mais antigos. Então, não tem jeito. Tem esse problema. Até mais uma dica para vocês, para vocês que gostam de performance de carros. Existe uma posição certa para colocar velas. O certo era fazer as montagens das velas com o cabeçote fora, tá? Porque assim você conseguiria exatamente ver a posição que você tem aqui do eletrodo. De novo, né? Você vê aqui a posição do eletrodo. Ele tem que ficar exatamente de uma maneira posicionada lá dentro do cabeçote. De que a válvula de admissão está aqui em cima e a vela está exatamente desse lado. Dessa maneira, você tem o ar que vai entrar com combustível, vai passar por aqui e aí vai queimar. Se você coloca a vela desse jeito, você tem o ar e combustível entrando aqui e encontrando exatamente essa barreira. E assim você tem uma perda de eficiência na combustão, ou seja, uma combustão mais lerda. A mesma coisa acontece se você colocar aqui. Porque aí você gera uma turbulência que dificulta exatamente a propagação da chama e até mesmo a mistura ar e combustível passar. Então, sempre colocada dessa maneira. Então, a válvula de admissão aqui, a abre, na hora que ela abre o ar e combustível, ela tem que passar dessa maneira. Então, tem até essas artimanhas. Motor de competição, quando você vai montar, tem isso daí também. Então, só mais uma orientação para quem gosta dessas informações mais técnicas, né? O pessoal que já perguntou para a gente lá no Instagram, querendo saber exatamente. Fala, Kleber, como eu consigo otimizar meu motor lá, tal, quero ter um pouquinho mais de performance, enfim, e tudo mais, né? Não adianta. É, motor do Fusca tem lá seus parâmetros, como a gente estava conversando logo no começo do projeto. Tem alguns parâmetros que você consegue otimizar. É, principalmente em questão de folgas no interior do motor. E tem também coisas assim, coisas simples. Mas que quem mexe com o motor de alta performance, com competição, leva isso daí muito a sério e não adianta. Você tem que, qualquer coisinha que você possa... Cada detalhe faz diferença. Isso, cada detalhe faz total diferença. Então, não adianta, meu. É, são coisinhas assim que você consegue ganhar cavalos de potência aí. Então, tem todas essas artimanhas aí no mundo das competições. Então, velas de irídio dão mais performance. Isso daqui. Cabos também, que você tem cabos um pouco mais grossos. O que acontece? Quanto... Lógico que existe um limite. Mas, por exemplo, você coloca um cabo de vela muito fino, ele super aquece e você tem dificuldade na passagem da corrente elétrica. E assim, a qualidade da chama, né? Que vai chegar a faísca, a qualidade da faísca que você vai dar aqui na... Pela vela, né? Esse aqui tá... Tá meio chatinho de entrar... De dar rosca aqui, hein? Meio cabreiro, porque, ó... Se essa rosca aqui não tá... Tá meio zoadinha, viu? Ó, agora eu acabei de descobrir que essa rosca aí desse cabeçote não tá muito legal, não. Então, já não é uma... Uma boa notícia. Mas, vamos tentar colocar aqui de boa. Por isso que aqui, de novo, né? Mais uma coisinha aqui. Sempre cabeçote, você tem que colocar primeiro na mão. Nada de já chegar com a catraca ou com alguma ferramenta pra você colocar. Então, vai... Vai na mão. É. Então, aqui eu já deu pra ver que a rosca aqui não tá muito legal. Então, já é um... Negócio meio chato aí pra gente aí, já. Ó, tá entrando ruim aqui. O que tem que fazer? É, certo. Eu ia até passar o macho aqui pra ver essa rosca. Eu vou tentar colocar no outro lado. Mas, já fiquei meio chateado agora. Enfim. Mas, como eu tava falando do cabo de vela, né? Então, se você coloca um cabo de vela... É muito pequeno, muito... Um diâmetro menor. Ele tem tendência de... Ter maior dificuldade de passar a... A corrente. Ele esquenta. Pode derreter. E aí, perde eficiência. A mesma coisa se eu colocar um cabo muito grosso. Cabo muito grosso também. Você vai tá super dimensionando o negócio e não vai ter ganho nenhum. Então, existe tamanhos que aí que você consegue dimensionar. Ele não vai superaquecer. Vai gerar, então, uma passagem de corrente ali ótima. Consequentemente, você vai conseguir ter eficiência ali na combustão devido a uma faísca de qualidade que chega na corrente adequada. Então, aqui... Bem, agora eu vou tentar ver o que eu faço aqui agora pra gente dar uma olhadinha. Se a gente vai conseguir colocar essas velas aqui desse jeito aqui mesmo ou não. Senão, eu vou ter que dar um jeito aqui. Sei lá. Ah, tá entrando. Parece que tá entrando. Acho que agora foi melhor. Às vezes é a posição. É, a posição que... Enfim, o que tá dando melhor, graças a Deus. Aí... E eu gostaria de fazer todas as coisas com um torquinho e tudo certinho, porque aí você consegue fazer na boa. Eu acho interessante mesmo que você não... Algumas coisas não dê pra gente fazer, mas você deixar uma dica pro pessoal. É, existem até... Tem recomendação certinha de quanto que você coloca. Apertou, enfim... A gente vai... A gente vai fazer. Bem, pessoal... É... Por hoje até mesmo tá ficando um pouquinho mais escuro o dia. Mas pelo menos a gente deu pra gente dar uma adiantada aqui. Agora já tá com uns... Os tambores, colocou as velas. Aí no próximo vídeo, então... Aí eu já quero mostrar pra vocês, né? Já quero começar a colocar mais coisas aqui. Até... Uma coisa que eu tenho que olhar é o alternador. A gente pintou. As peças, a gente... Quero ver como é que é a montagem pra colocar o alternador na capela. Enfim, aqui. Tem que dar mais umas olhadas aqui. E aí a gente vai ver como é que é a montagem. É o resto. Falta os cabos da bateria. E daí tem que estudar pra ver o chicote. Como que eu vou instalar esse chicote. E aí, boa. A gente tentar ver se a gente consegue fazer funcionar o motor. A gente não foi buscar ainda o motor de partida, né? A gente tem que ir buscar o motor de partida ainda. Pra ver se a gente consegue montar aqui também. E daí a gente espera que no próximo vídeo a gente já consiga mostrar pra vocês. Já o motor no jeito. Quem sabe já próximo pra gente poder conseguir ligar. Pessoal, então de novo, né? Se você não deu like, dá um like. Ajuda muito a gente. Deixa os seus comentários, suas dicas e tudo mais. A gente vai ficar muito feliz, tá? Compartilha com quem gosta de Fusca. Isso aí. Compartilha, claro. Lembra, se você quiser ajudar, né? Tem as camisetas. Acesse o site lá. Agradecer demais o pessoal que tá comprando. A gente fica muito feliz mesmo. Grande abraço e até os próximos vídeos.